Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha pintinhos Era piu piu aqui, piu piu ali Piu 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha cães Era piu piu aqui, piu piu ali Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha pão Era piu piu aqui, piu piu ali Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha cavalos Ia, 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 ia Era ri, ri aqui, ri, ri ali E por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio tinha vacas Ia, 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 ia Era piu aqui, ri, 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 ri E nesse sítio tinha patos Ia, 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 ia Por todo lado, o seu McDonald's tinha um sítio I-I-I-I-O